Faz sentido estudar Allan Kardec nos terreiros de Umbanda? O Eduardo Roque, Umbanda Livre, trouxe esse questionamento. Ele faz esse debate a partir, inclusive, desse outro vídeo que ele mostra, desse rapaz de óculos que levanta esse questionamento muito em função do racismo presente nos textos de Kardec. Racismo esse que nós já debatemos algumas vezes aqui no canal, portanto, dessa vez eu não vou entrar nesse mérito, eu não vou aprofundar a questão, mas esse questionamento relativo ao uso das obras de Allan Kardec nos terreiros de Umbanda me fez pensar sobre algo que, inclusive, eu já testemunhei. E aí eu gostaria de trazer isso daqui, inclusive, para contar com a colaboração de vocês, porque eu sei que há muitas pessoas da Umbanda que acompanham o canal. Então vamos lá, vamos ver o que eles colocam a respeito disso. Salve, pessoal do Umbanda Livre. Esse rapaz se chama Lucas Lucena. Ele é responsável pela página do Instagram Abrindo a Gira. Eu vou deixar a página dele do Instagram aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram segui-lo depois que virem o que ele tem para falar, que é extremamente importante para nós, umbandistas, né? E todos que seguem uma religião afro-indígena, tá bom? E depois que ele der falar aí, eu também quero dar os meus pitacos. Mas vamos ver aí. E também já se inscreve no canal aí também, tá bom? Vamos ver. Faz sentido estudar Allan Kardec nos terreiros de Umbanda? Nos últimos 100 anos, a religião de Umbanda foi fortemente aproximada do espiritismo por diversos motivos que estão inseridos no tema embranquecimento da Umbanda, exaustivamente discutido nessa página. Uma ficha que tem que cair para nós, umbandistas atuais, é que as obras básicas de Kardec são fortemente influenciadas por um típico racismo científico muito clássico do Ocidente e da Europa do século passado. Lembrando que Allan Kardec era francês e escreveu o Pentateuco Espírita no final do século XIX. De forma que esse... Atenção, né? Só pontuar que vocês viram que o rapaz se refere à obra de Allan Kardec como Pentateuco. Então a gente não vai estranhar que a noção que eles possuem de espiritismo é a noção que é amplamente difundida aqui no Brasil. Não só pelo uso dessa expressão Pentateuco, que é muito característica do espiritismo brasileiro, ou seja, do espiritismo difundido, estabelecido aqui a partir do distanciamento do método proposto por Kardec, como eles vão aqui também, claro, fazer referências à obra de Chico Xavier, às suas psicografias, etc. Então, o viés deles aqui é de religião para religião, compreendendo a compreensão que se tem de que o espiritismo, assim entendido a partir de Kardec, Chico Xavier, assim como a FEB, ela capitaneia, é uma religião. Então, a visão que eles têm é essa. Vamos lá. Esse tipo de texto científico muito clássico do Ocidente e da Europa do século passado. Lembrando que Allan Kardec era francês e escreveu o Pentateuco Espírita no final do século XIX, de forma que esse tipo de pensamento nos entende como inferiores. Sim, nós macumbeiros que usamos vela, bebida, penhobe e diversos outros elementos rituais somos considerados primitivos pelo espiritismo. Isso porque em uma das nove leis do espiritismo, a lei do progresso, está lá escrito que todos estariam fadados a evoluir moral e intelectualmente, de forma que essa evolução caminha em direção ao cristianismo e depois ao espiritismo, porque eles se consideram continuação do trabalho de Jesus. Dentre as várias coisas defendidas na lei do progresso espírita, está lá dizendo que pessoas que acreditam que o cosmo e os seres fazem parte de Deus, como nós, umbandistas, seriam pessoas com ideias absurdas e irracionais. E ainda que aqueles que cultuam Deus ou os deuses na natureza seriam membros de comunidades atrasadas, cujo sistema de crença seria ordinário, ou seja, que não teriam exatamente muito esforço intelectual no seu sistema de crença. Dando como exemplo desse tipo de comunidade, pessoas que cultuariam Deus na voz do trovão, como nós fazemos. Está ainda dito na lei do progresso espírita que todos nós deveremos reencarnar muitas e muitas vezes para que nós podemos evoluir para chegarmos nesse estágio de intelectualidade cristã-espírito. E essa seguinte frase está escrita nas obras básicas. Só a existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobe. Aqui ele está falando que a gente tem que reencarnar muitas vezes para poder chegar nesse estágio de, enfim, né, sair da nossa maldade e abraçar a nossa bondade. Mas aí ele arremata. Como poderia o selvagem, por exemplo, em uma só reencarnação, nivelar-se moral e intelectualmente ao mais adiantado europeu? E aí, será que é razoável a gente ler as obras básicas do espiritismo dentro dos terreiros de umbanda? Esse é o questionamento. Percebam, o questionamento parte do adepto da religião e ele está se dirigindo a outros adeptos. Atenção para o que eu vou colocar. Esse questionamento tem um viés humano. Pergunta que eu coloco a partir de agora e vou reforçar também ao longo da fala do Eduardo. Esse questionamento será dirigido às entidades? Por que eu pergunto isso? Porque é sabido que as entidades, os espíritos, ao se comunicarem, eventualmente elas indicam a obra de Allan Kardec para ser estudada pelos umbandistas. Que o adepto, enquanto humano, enquanto encarnado, tem essa percepção a partir da sua formação, enfim, a partir dos entendimentos que possuem, que são humanos, tendo em vista a nossa condição material, etc. Beleza, eu não vou entrar no mérito aqui do racismo e toda essa questão. Mas por que é que as entidades, por que é que os espíritos que se comunicam na Umbanda recomendam que se estude Kardec? Esse é um questionamento que eu julgo pertinente porque eu já vi isso acontecer. Então, qual é o problema desse posicionamento, desse ponto de vista? É porque ele parte de uma condição humana que eventualmente entra em contradição com a percepção das próprias entidades que se comunicam nos terreiros. obviamente que eu não terei aqui a audácia de dizer que em todos os terreiros isso acontece. Mas eu particularmente já presenciei isso. E é em cima dessa minha experiência pessoal que me vem essa dúvida. Porque diante dessa colocação, eu fico me perguntando beleza, mas esse é o ponto de vista do adepto da religião. Não é o ponto de vista de algumas entidades. Claro, a gente não pode generalizar. Quem poderá generalizar a comunicação dos espíritos tendo em vista que os espíritos também, cada qual tem o seu ponto de vista. Mas o que me deixa na dúvida é exatamente isso. O quanto esse posicionamento de adepto para adepto pode entrar em contradição com eventuais orientações dos espíritos que lá se comunicam. Porque, como eu disse, particularmente, eu já presenciei isso. Mas vamos lá ver o que o Eduardo continua a dizer em cima do que foi colocado até agora. Segue nós aí para mais provocações macumbeiras rumo à monestidade umbandista. Segue nós aí para a gente continuar debatendo todas essas questões que eu venho trazendo para você. E aí, o que vocês acharam do que o Lucas falou? Eu acho extremamente importante. Muitas pessoas que não estudam Umbanda, que, cara, eu acho que são muitas pessoas mesmo, pegam o livro de Kardec e dizem sempre a mesma coisa para mim. O livro de Kardec não pode ser levado ao pé da letra. Quantas dessas pessoas têm essa iniciativa porque receberam conselhos dos Espíritos nesse sentido? Essa é a questão que eu coloco. E aí, eu trago para vocês quem seja adepto da Umbanda, enfim, quem teve experiência nesse sentido, por favor, dê a sua contribuição aqui nos comentários a respeito disso. Vamos lá. Igual a história desse cara que segue a Bíblia lá. Não pode ser levado ao pé da letra, mas ele serve para explicar a mediunidade, né? Aos médios, os tipos de mediunidade. Cara, serve? Serve para quem? Isso serve para o espírita. A Umbanda, ela não pode ser coadjuvante. Quando você pega e começa a explicar a Umbanda através de um prisma, de um viés europeu, francês, né? Por outra religião, você explica a sua religião. Olha lá, essa questão das religiões, como eu disse no início do vídeo, a percepção aqui é do Espiritismo enquanto religião. Eu coloco a questão novamente. Até que ponto os Espíritos, quando se comunicam, e eu estou colocando os Espíritos que se comunicam em todos os lugares, beleza? Até que ponto os Espíritos, quando se comunicam, estão presos a esse ponto de vista material, humano, que encara essas diferenças de religião, etc. Esse é o questionamento que eu trago aqui em cima desse debate. Vamos lá. Com os olhos do Espiritismo, isso denota que você não entende a sua religião. Porque você tem que usar de âncora, fazer uma âncora... Olha lá, ele está colocando para cima do adepto. Mas quando são os Espíritos que recomendam que se leia Kardec? Esse é que é o problema. Com coragem numa outra religião para explicar a sua própria religião. Fazendo assim com que a sua religião seja uma coadjuvante, não a protagonista da sua vida. Por quê? Mas, por outro lado, eu compreendo que o fato de você ter que explicar a sua religião usando este outro prisma, seja o prisma do Espiritismo, seja o prisma do Cristianismo, denota que o apagamento social, histórico e cultural das religiões de matriz africana foram com certeza foram bem feitas, porque isso era um projeto. Ele está desconsiderando o lado dos Espíritos. Ele está desconsiderando o ponto de vista espiritual. eles estão presos apenas na condição humana, na questão ideológica, na questão relativa aos diferentes pontos de vista, a partir da percepção de que são religiões que têm contradição uma com a outra, enfim. Mas, desconsidera-se aqui o lado espiritual, ou seja, o ponto de vista dos Espíritos, que eventualmente dão esse tipo de conselho. De racismo estrutural, de racismo mesmo, e racismo religioso. Fazer com que as pessoas perdessem essa memória. Por quê? Por que você não consegue explicar a Umbanda a partir dos conceitos próprios umbandistas? Da história da Umbanda, a partir de uma cosmovisão banto-indígena. Por que você não consegue explicar? Você não tem conteúdo. Como você explica a reencarnação, a reencarnação, o karma, isso, aquilo, mais ou menos, as pessoas que nem leram Kardec compreendem minimamente como isso funciona. Mas por que você não compreende minimamente como a estrutura religiosa banto-indígena funciona? Por quê? Porque o apagamento e embranquecimento dessas religiões foram feitas com sucesso. Então, para a gente que é de Umbanda, os livros de Chico, de Kardec ou qualquer outro, são livros de outra religião que não tem nada a ver com a nossa religião. Do mesmo jeito que o cristão não se apoia na Torá para fazer a compreensão da religião dele, nós, umbandistas, não podemos nos apoiar. Aí você deve estar vendo e dizendo assim, ah, mas é porque ele não entendeu o Espiritismo e tal. Olha só, a percepção que se tem de Espiritismo aqui a partir do trabalho de Allan Kardec não é a do trabalho de Allan Kardec como ele propôs, mas sim do Espiritismo como ele se estabeleceu no Brasil. Ou seja, uma religião de fato, uma religião que concorre com as outras, etc. Então, a partir dessa percepção, isso aqui é coerente, beleza? Nos livros de Kardec, seja qual livro for de Kardec. Você quer ler Kardec? Leia. Mas saiba que ele não tem nada a ver com a nossa religião. Explicar. Se não tem nada a ver, e a gente compreende a partir desse ponto de vista, a partir de tudo que foi colocado até aqui, beleza? Por que é que as entidades aconselham? Essa é que é a minha dúvida. Então, tem algo aí que deve ser levado em conta, que deve ser considerado. As entidades recomendam. Elas não estão presas a essas características, condições de disputa entre religião, de concorrência. as entidades não estão presas à condição material humana. Não estão. Então, quando se trata de aconselhar, de recomendar a busca pela verdade, o conhecimento, eventualmente, elas sugerem que se estude Kardec. Então, quando ele questiona isso, e ele está se dirigindo aos adeptos, esse questionamento também deveria ser levantado quando uma entidade se comunica e propõe algo assim. O que as pessoas falam de incorporação, tipos de incorporação, você não pode explicar através do que Kardec falou. Você tem que explicar através do que os seus ancestrais dizem que é e como funciona e como... O problema é quando os ancestrais é que recomendam Kardec. Aliás, recomendação não só de que se estude Kardec, mas de que se torne espírita. Um amigo nosso, conhecido, ele frequentava terreiro, enfim, até que um dia a entidade se comunicou e disse, olha, você não é daqui, você tem que seguir o homem do colarinho branco. E aí, ele ficou, né, chocado com aquela orientação, até que, enfim, conversando, ele foi atrás de saber o que era, enfim, tinha que se tornar espírita, kardecista, digamos assim, tinha que se tornar espírita e aí ele saiu do terreiro e aí buscou o centro espírita, enfim, conhecido nosso de movimento. Ele foi orientado no terreiro a partir do que a entidade disse. Veja só, eu estou aqui colocando uma experiência pessoal, não como regra, obviamente, por se tratar de uma experiência pessoal, mas eu me valho dela para levantar um questionamento em cima desse questionamento, porque as entidades recomendam que se estude kardec, como essa entidade recomendou a esse nosso amigo que ele buscasse Allan Kardec se tornando espírita, deixando o terreiro. A própria entidade fez com que o adepto ele buscasse, portanto, outra religião a partir desse ponto de vista. curioso, então, é aí que está a minha dúvida, é aí que está o meu questionamento, por isso que eu trago aqui esse vídeo e toda essa questão debatida, para que também vocês tragam aqui nos comentários os pontos de vista de vocês, caso alguém frequente terreiro, etc, nos diga aqui o que é que você pensa a respeito disso. Vamos lá, ver o que é que o Eduardo continua a dizer. se faz e o porquê que isso daí vem a acontecer. Então, eu vejo muitos terreiros falarem, olha, leia o livro de Kardec, leia o livro de Chico para poder entender. E aí, vocês começam a colocar umbral na Umbanda, colônia, essas palavras. Pô, colônia é a coisa mais feia do mundo, vocês entendem, né? Porque colônia significa que o lugar foi colonizado, igual o Brasil, né? Coisa que o europeu sabe fazer muito bem, né? De forma que a gente viu aí, né? Todas as coisas que os europeus fizeram com o Brasil e com a África em si, né? Então, busquem, busquem, vai aqui, ó, na descrição do vídeo, vai lá no Abrindo a Gira, busquem compreender a Umbanda através da própria Umbanda, para que assim ela seja a protagonista e não a quadruvante, aquela que é explicada por uma outra língua, né? Mas é isso, esse é o recado do Pai Edu, se inscrevam no canal, digam aí o que vocês acham sobre isso, tá bom? Um grande abraço e um beijo do gordo, tchau! É isso, é isso, deixem aí nos comentários, esse é o meu questionamento, não se esqueça de se inscrever, de curtir o vídeo e de compartilhá-lo com outras pessoas. Até uma próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho